Tá chegando, tá chegando! Vamos rir, minha gente! Vamos rir e botar pra quebrar! Tá no ar? O Tchê Peguei pra alegrar o seu dia e jogar a chateação bem longe! Aposto que cada pegadinha vai ser motivo pra você rachar o bico! Se liga! Mulher bonita não paga, mas deixa a dívida! Tudo bom? Boa tarde! Alcada! Oi, Zé! Tudo bom? Brilharam os olhinhos do amendoim! Olha lá! Bem feliz, sabe? Daquele cêpulo aqui! Fala mais um pouquinho! Aquele cêpulo é bem feliz! Eu cheguei primeiro! Eu sei, mas dá um tempo, né? Eu tô com pressa! A pressa é inimiga da perfeição! Obrigada, Zé! Não acabei de falar, não vai pagar! Não vou pagar? Sim! É presente! Mulher bonita aqui não paga! Tá falando sério, Zé? E feia paga dobrada! Tá me atrapalhando a falta de educação! Sua mãe de educação não! Quem não deu conta foi a sua mãe! Obrigada, Zé! Tchau! Toma! Toma! Leva lá! Friozinho! Friozinho! Seu tá bom? E esse frio? Oi, Zé! Tudo bom? Você pode perguntar pra mim um quilo de cachorro? Cadê? Cadê? Eu cheguei aqui mesmo, né? Calma! Você tá todo nervosinho! Olha o tamanho do avião na minha frente e vem tirar minha tensão! Doidei! Doidei? Ei! Fica na cima não! Não! Você não vai pagar não! Pode ir de graça! Mulher bonita aqui não paga! Pode! Vai lá e paga essa carne dobrada! Se você sair daqui sem pagar, você vai apanhar! Eu vou levar mais! Eu vou levar mais! Oi, tudo bem? Oh, coisinha tão bonitinha do pai! Oi, Zé! Tudo bom? Você pode fatiar pra mim um quilo de coxamole? De coxamole? É! Ei! Esse vídeo é bem fininho, sabe? Vai deixar! Você pediu? Filho de assim! Não estou programado pra te atender mais! Um momento! Tô aqui! Mas é o gerente da... Obrigada, Zé! Ei! Não pega a fila! Aqui mulher gostosa e bonita não paga! Tô falando sério, Zé? É sério! É sério! Ô, gerente! Oi, pois não! Oi, pois não! Oi, pois não! Eu quero você! Eu quero o gerente dessa... E aí? E aí? Fala comigo aí! Tô conseguindo pensar! 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 Ei! Pode jogar! Eu quero minha carne! É um quilo de batido! Oi, Zé! Ligou? Pode cortar pra mim um quilo de coxamole? Enfim! Tá! Vou pegar já! Pera aí, moço! Pera aí! Eu tô na frente dela! Minutinho, eu sei! Você vai servir ela? Tô! Ai! 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 É o seu! Obrigada, Zé! Não tem fila pra você! Mulher gostosa aqui não paga! Pera aí! Não! Não tô conversando com a senhora! Primeiro as delícias! Eu pedi primeiro! Ela chegou por último! Você vai atender ela primeiro! Eu vou denunciar você! Me vem um baita de um avião desse! Aí vem você! Com teco teco sem gasolina! Dá minha cara! Dá minha cara! Nessa puta você me decora! Vai, vai! Agora sim! Vai pegar! Você vai pagar! Você vai pagar! A sua e a dela! Paga a dela também! Eu vou te pegar na saída aqui! Eu vou te pegar na saída aqui! Sabe por que aquela mulherona entrou? Hã? Porque você acabou de participar! Eu te peguei na rede TV! A culpa não é minha não! É do animal! Eu��! 10 de fevereiroば! zwei de vinho da alteração! Melhor do chão! Quero! É puxição, viu? Você tá falando diesen pux killing! Carnal, Valgar! Essa pessoa vai para você! Eu não posso passar aqui não,取ra! Faleia papai! Faleia papai! Faleia papai com aí! Vodka, cara! Fala papai com aí! Fala papai com a completamente! Boa, tá melhorando o recorde. O que que foi? Aí, Totó, já pegou mais um, Totó. Mas vai apanhar tanto, Manolo. Mas vai apanhar tanto, Manolo. Acerta! Tiro ao Álvaro Malandrex. Abre a porta, Mariquinha. Abre a porta, Totó. Oi? Por que você não passou na sua calçada? Sai, Totó. Sai, Totó, sai, Totó. Quem? Peguei! Não. Se ele fazer o dano na sua cabeça, olha só. Batata Deus, se ele come com ração, tá beleza. Se ele fazer... Aê, Totó. Aê, Totó. Oi? Eu não vi, meu. Quem viu foi o Totó. Ótimo. Minja, Maduro, vai naquela cabeça. Minja, Maduro, vai naquela cabeça. Aê, te pegamos! Uma informação pra lá de contagiante. Batei um mosquito aqui. Então, você sabe me dizer como é que eu faço um oco mais perto? Não conheço não. Não conheço? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Só pra você ter uma ideia, dá uma olhada aqui, ó. Só pra você ver, não? Ó, olha como é que se couve onda. Não é sério. E é contagioso isso aqui, cara. Eu não sei o que acontece. Porque vem cá, é sério, me ajuda, por favor, amor. Mas eu não posso te ajudar. Mas aqui é contagioso, amor. Eu não posso te ajudar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não me ajudar, eu vou me pegar, amor. Eu vou me pegar, amor. Por favor. Por favor, aquela ali vai te ajudar. Por favor, por favor. Por favor, eu não posso te ajudar. Me ajuda, por gentileza. Eu tô com um bagulho no olho, cara. Um negócio que eu tô me incomodando. Não sei. O cara falou que podia ser uma... Olha como é que eu sou. Falaram que podia ser uma conjuntivite africana, né? Não sei assim. Olha que merda. Olha a merda. Não é feio, cara. Isso aqui, cara, é conjuntivite. Isso aqui é conjuntivite. Pai, pai. Isso aqui é conjuntivite. Ó, tá sujo aqui. Então, aí, cara, eu fui pra lá, que meu olho tá ardendo. Eu não sei que coisa que eu peguei. Falaram que é uma tal de óleo. Não é, cara. Depois que eu peguei... Você tem? Você tá passando a mão em mim? Não, desculpa. Que isso, amigão. Me perdoa. O camarada tá só um pouquinho carente. Dá uma chance. Isso aqui é conjuntivite. Isso aqui é... Não, cara, não sei. Não, cara. Não, peraí. É sério. Não, só vê como ficou aqui, ó. Não, tira a mão de mim. É vontade de olho pra caramba. Deixa eu abraço. Peraí, cara. Tô com o olho, meu perrado, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, meu perro, vai me machucar. Tô com o olho, vai me machucar.